Olá, muito bom dia pra você. Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril de 2020. Estamos aqui para levar até você os últimos acontecimentos no Piauí. Os deputados estaduais estão estudando maneiras de enfrentar a crise econômica no Piauí causada pela pandemia do novo coronavírus. Para discutir o assunto, os parlamentares se reuniram com o secretário de Estado da Fazenda, Rafael Fonteles, por meio de uma videoconferência. Quem traz mais informações é a repórter Samila Mello. A crise econômica no Estado, gerada pela expansão do novo coronavírus, foi motivo da reunião, que contou com a participação dos deputados João Madson e Henrique Pires, do MDB, Tereza Brito, do PV, Júlio Arco Verde, Hélio Isaías e Bessá, do PP, Flora Isabel Franzé, Francisco Lima e Cícero Magalhães, do PT, Elisângela Moura, do PCdoB, Evaldo Gomes, do Solidariedade e Doutorelli, do PL. Na ocasião, o secretário da Fazenda, Rafael Fonteles, também comentou sobre o cenário atual da economia no Piauí com as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, que já estão em vigor no Estado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho, do MDB, também participou da reunião e deu mais detalhes sobre o que foi discutido e também os respectivos encaminhamentos. Uma conversa em videoconferência com o secretário de Fazenda do Estado do Piauí, Rafael Fonteles, a respeito das medidas que o Estado do Piauí está adotando, dentre elas, alguns pedidos de novos empréstimos, e redirecionar alguns que já existem, que a Assembleia já aprovou. Então, nós vamos ler, porque nem todos os pedidos ainda chegaram na nossa Assembleia Legislativa, mas devem chegar, no nosso entender, até 11 horas, para na hora da nossa sessão 11 e 15, nós vamos exclusivamente ler esses projetos para que possam passar para as comissões técnicas da Casa. E depois da Semana Santa, ou terça, ou quarta-feira, nós votarmos esses projetos. A deputada Tereza Brito, do PV, assumiu a presidência de duas comissões. Assim como as sessões, as reuniões das comissões técnicas da Assembleia Legislativa estão sendo realizadas através de plataforma virtual. Eu fui escolhida para presidir a Comissão de Defesa do Consumidor, o Meio Ambiente e Fenômenos da Natureza, nesse ano de 2020. Assim também como fui escolhida para presidir a Comissão dos Direitos da Mulher. Vou dar de mim o máximo que eu puder para que essa comissão funcione plenamente, para que nós possamos debater esses temas de grande relevância para a sociedade e que possamos ter encaminhamentos que venham realmente melhorar a vida das pessoas. Tanto na defesa do consumidor, do meio ambiente, como também da mulher. Vamos estar firmes nesse trabalho. Já iniciamos. Já tivemos uma reunião da Comissão de Direitos do Consumidor e Meio Ambiente, Fenômenos da Natureza. Temos algumas audiências públicas já aprovadas para realizar tão logo passe essa problemática da pandemia. Os desembargadores José James Gomes Pereira e Erivan José da Silva Lopes tomam posse hoje como presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí para o bienio 2020-2022. O desembargador Erivan Lopes vai acumular ainda a função de corregedor eleitoral. Ontem, a Igreja Católica realizou a tradicional Missa de Ramos que abre a programação da Semana Santa. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as celebrações em Teresina foram organizadas com a participação do público à distância. Os filhos dos empregos com ramos de palmeiras morreram ao encontro de Jesus nosso Senhor cantando e gritando, ozando ao Salvador cantando e gritando, ozando ao Salvador Iniciamos a Semana Santa. Queremos acompanhar Jesus nessa entrada em Jerusalém para com ele vivenciarmos os mistérios da sua paixão, morte e ressurreição. Domingo de Ramos para o povo católico celebra a memória da entrada de Jesus sendo recebido como rei em Jerusalém. Os ramos para o clero em tempo de pandemia do coronavírus representam esperança de dias melhores. Ó Deus de bondade, aumentai a fé dos que esperam em vós e ouvi as nossas preces. Apresentando hoje ao Cristo vencedor os nossos ramos, possamos frutificar em boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. É uma festa belíssima, onde Jesus é aclamado para ser rei. E logo depois, o povo começa a gritar, crucifica a vida. Então a igreja celebra esse momento para nós entrarmos na Semana Santa. Depois de vivenciarmos a paixão, chegamos à grande Páscoa do Senhor. Foi uma celebração diferente. Graças à força da tecnologia, as famílias puderam acompanhar a bênção dos ramos das residências por meio das mídias sociais, do rádio e da TV. Os fiéis foram orientados a criarem ramos com aquilo que tinham em casa. Com isso, em tempo de pandemia do coronavírus, as paróquias incentivam cada vez mais a oração por meio da igreja doméstica. A igreja católica, neste tempo de pandemia, ela tem acolhido e cumprido as orientações dos poderes civis constituídos, sobretudo na área da saúde, para viver o isolamento. Por isso mesmo, a igreja tem orientado aos fiéis que permaneçam em casa e acompanhem as celebrações das missas pelas redes sociais e também pelos canais de televisão, aqueles que farão as transmissões durante esses dias da Semana Santa. Os teresinenses seguiram a orientação da arquidiocese com ramos espalhados por todas as zonas da capital, na porta, no portão, na janela. Um toque de criatividade para celebrar esse momento de fé e devoção. A aposentada Francisca Alves enfeitou a porta de casa para esperar a bênção que desta vez passou, bem rápida, no Conjunto Murilo Rezende, zona sul de Teresina. Deus lhes abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a bênção e graça de Deus desça sobre a Senhora e toda a sua família. Nós precisamos de reza, nós precisamos de assistir a missa, mas todo dia eu assisto a minha missa, mas eu não faço como cá. Mas não está certo esse negócio, esse coronavírus, porque ele não pode mais do que Deus, essa doença. Deus é mais do que Ele. Infelizmente, devido ao que está acontecendo no país, nós estamos dentro de nossas casas. Então vamos continuar dentro das nossas casas, orando, pedindo, clamando a Deus, não só por nossas famílias, mas por todo mundo. Na igreja de São Cristóvão, zona leste da capital, a missa foi a portas fechadas. Ramos benzidos foram distribuídos, mas as pessoas não precisaram descer do carro. Hoje nós distribuímos, bastante ramos para as pessoas. Passava com o seu carro, pegava os ramos. Acabei com qualquer tipo de multidão, porque não pode. Essa doença é uma coisa séria, eu digo a vocês, fiquem em casa, pelo amor de Deus. No fim de semana, algumas pessoas em Teresina foram surpreendidas com a ação pra lá de inusitada realizada pelo Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Os profissionais usando a escada Magiros levaram música para moradores dos bairros Ilhotas na zona sul da capital e Fátima na zona leste. Encantados com a cena, a população agradeceu a boa ação com gritos e aplausos. E não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais. No Instagram é no endereço TV Assembleia P. O YouTube é pelo Legislativo P. E o Facebook é através do TV Alep Ponto Oficial. Nós ficamos por aqui, a qualquer momento voltamos com mais informações. Um ótimo dia a todos!